Oi turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Antes de iniciar nossa aula de português, aqui é a professora Jéssica e eu gostaria de dar parabéns a todos os alunos que responderam a verificação de aprendizagem. Gente, vocês foram muito bem, a professora Jéssica está muito, muito orgulhosa de vocês, o resultado foi ótimo. Para você que ainda não respondeu, se justifique lá no grupo da fama, tá? Para vocês tentarem fazer. Então, continue estudando, continue tendo esse desempenho que vocês tiveram e parabéns, a Jéssica está muito, muito feliz com vocês. Agora vamos iniciar nossa aula? Na nossa aula de português hoje, antes de iniciar nossa atividade no livro, na página 34, eu vou passar um desenho que é a história do dinossauro Davi. Se encontra lá no meu canal Smile One Learned. Então, eu vou passar o vídeo aqui, mas tem vários outros vídeos nesse canal que vocês podem estar acessando para educativo, né? Para vocês verem um material mais educativo, de outras letras, mas a de hoje vai ser abordada a letra D. Então, vamos lá! Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra D. Bom dia! Sou a letra D. Hoje eu vou falar sobre mim. A primeira coisa que vamos ver é o meu som. Dê... 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 Eu não estou ouvindo! Dê... Com as minhas amigas vogais, o som fica assim... Dadedi Dado... E agora, vocês vão aprender a me escrever! Primeiro, a letra de forma. É muito fácil! Começamos neste ponto e fazemos uma linha reta para baixo. Agora, voltamos para cima e fazemos uma barrigona. Olhem, pareço uma harpa. Vamos com a minúscula cursiva. Começamos neste ponto, fazemos um círculo. Assim, muito bem! E agora subimos com uma linha reta e descemos de novo, fazendo outro rabinho para a direita. Agora eu pareço uma nota musical. Vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço. A primeira letra de desenho é D. Eu adoro desenhar. E você? Você sabe quantos D's tem na palavra dado? Um e dois. Muito bem! Dentista também começa com D. Escutem o dentista de vocês. Escovem os dentes depois de cada refeição. E dinossauro? Com que letra começa dinossauro? Com D. Eu vejo vocês. Daqui a pouco, Davi! Vamos cantar! Davi! O dinossauro Davi Não está feliz Tanta bala que comeu A dor de dente apareceu A dentista desesperada Dá uma bola lavada Lindo os dentes do Davi Que não para de sorrir E aí, crianças, gostaram? Legal esse desenho, né? Vocês viram a quantidade de palavras que começam, que iniciam com a letra D? E vocês viram o tanto que é interessante a forma com que pode ser escrita? Eu espero que vocês tenham gostado Acessa lá esse canal e assista outros vídeos também Para ajudar vocês a entenderem melhor A aprenderem melhor Tenho certeza que vai ser uma ótima ferramenta de estudo também para vocês, tá bom? Então vamos lá começar? Vocês vão abrir para mim lá na página 34 Do livro de vocês, módulo 2 E eu vou fazer a leitura E vocês acompanhem junto comigo, tá bom? Número 1 Como professor, leia as regras do jogo dominó abaixo Dominó das palavras Esse dominó que está citando aqui Ele está no final do livro de vocês No material complementar Tem lá o jogo dominó das palavras Você pode destacar esse dominó todo, tá? Porque ele vai auxiliar vocês a responder a próxima atividade Caso você tenha dúvida de como escreve uma palavra ou outra Nesse dominó tem a imagem, né? E tem a palavra também Então vai ajudar bastante vocês, tá bom? Número 1 Organize as peças do jogo viradas para baixo Número 2 Cada jogador pega a mesma quantidade de peças, tá? Número 3 As peças que sobraram ficam no centro da mesa Número 4 O primeiro jogador vira uma peça para cima E a número 5 O jogador seguinte encaixa uma peça que corresponde à anterior Número 6 Se alguém não tiver uma peça que corresponde à anterior Ele pode pegar uma das que sobraram E número 7 Vence quem primeiro conseguir ficar sem nenhuma peça A moral do jogo do dominó é essa É quando você termina Quem ganha é quem fica sem nenhuma peça Número 6 Como aí no dominó das palavras No caso, você vai juntar a figura, a imagem com o nome dela Número 6 Vocês vão ver aí quando você destacar É um pouco diferente do dominó normal Mas não muda tanta coisa Vocês vão virar tudo para baixo Vai escolher as peças de vocês E depois vocês vão formando Joga com a família de vocês Com o adulto Quem estiver em casa Com o seu irmão Com quem você puder jogar Tá bom? Vamos lá Agora vamos responder Letra A Escreva o nome do brinquedo citado no texto Como vocês podem ver Tem os quadrados E até tá separando as sílabas Interessante, né? Então você pode aí escrever o nome do quê? Do jogo Que vocês vão jogar futuramente aí com a família de vocês Letra B Agora pinte as letras que você escreveu no quadrinho De acordo com a legenda abaixo De azul você vai pintar somente as consoantes E de verde você vai pintar o quê? Vogal, né? E a número 2 está pedindo para você destacar a página 5 Do material complementar Para você estar jogando dominó aí com a família de vocês Que é o que a professora já havia falado Página 35, número 3 Para desvendar a carta enigmática Preste atenção nos desenhos Então, crianças, nessa atividade é o quê? Você vai fazer a leitura junto com a professora E tá vendo que sempre depois desse quadrado Onde tem um espaço para escrever E uma linha Tem uma imagem à frente Então você vai colocar O que aparece O nome dessa imagem que tá aí à frente Nesse quadrado Entenderam? Ó, eu vou fazer o primeiro exemplo Mamãe, fui brincar com o bode do vizinho Então você vai escrever aí o bode, tá? E aí eu vou continuar a leitura bem devagar Para vocês poderem acompanhar É, vou começar novamente, tá? Mamãe, fui brincar com o bode do vizinho Do vovô E fingi que era um... Tem que ser aí Foi quando eu tropecei no... E quase machuquei o meu Como o meu estava mole Ele acabou caindo Então coloquei embaixo do travesseiro Para trocar por um Só que a fada trocou por um Ah, mas eu fiquei feliz Porque tinha um na capa Vocês estão vendo que no espaço Vocês vão colocar, né? A imagem, o nome da imagem Que aparece logo à frente Eu não falei Porque eu quero que vocês olhem Que vocês descubram Qual a imagem é, né? Do que se trata Porque aí a professora vai ficar dando Meio que a resposta pra vocês E a gente tá aqui pra aprender, tá bom? É, na sexta-feira eu vou tá vindo corrigir E aí vocês vão ver certinho Vão corrigir junto comigo Cada uma dessas palavras aí, tá bom? ...que cada palavra dessas aí Possuem a letra D Tanto no início Como no meio da palavra Pode estar no início Ou no meio da palavra, tá? A letra D Ela não vai estar No início de cada uma Dessas palavras aí Que vocês vão colocar Mas algumas Ela vai estar no início E outras Elas vão estar no meio Então pensem bem Pra quando você olhar a imagem Você pensar Hum, qual que será aqui? Tem que ter a letra D Se não tiver Não é a resposta correta, tá bom? Tá vendo aí que a gente tem várias palavras Que possuem a letra D Vamos dar uma lida nelas? Tem... Dama, cadeado, dinheiro, dominó, tamanduá, roda, cabide, mandioca, doce, adubo Comida, balde, dinossauro, mundo e duende Agora vocês vão escrever essas palavras conforme as sílabas indicadas Então vocês vão olhar lá em cima e colocar aqui as sílabas com DA Que tem DA na palavra Depois vocês vão colocar as sílabas que tem DE, DI, DO e DU Vocês irão escrever essas palavras Vocês vão olhar aqui em cima nesse quadro onde a gente fez a leitura E vão procurar as palavras que tem essas sílabas pra vocês poderem escrever Tá bom? Número 2 Como colega, pesquise e escreva abaixo outras palavras que são escritas com a letra D Então você pode olhar aí na sua casa Algum dos objetos, alguma comida, alguma coisa Que comece com a letra D e escrever Pode ser uma, duas, quantas palavras vocês conseguirem escrever, tá bom? O importante é vocês estarem fazendo Eu espero que vocês tenham entendido Essa foi a nossa aula de hoje, ó Um beijo e até a próxima aula